O 6º Batalhão de Polícia Militar deflagrou a Operação Brothers em Quedas do Iguaçu e Espegão Alto do Iguaçu, na manhã desta quinta-feira, para cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão. O propósito era a desarticulação de organizações criminosas que agem nos municípios, denominando o tráfico de drogas e praticando homicídios de rivais. A operação teve apoio da 1ª Promotoria de Justiça de Quedas do Iguaçu e também do Poder Judiciário. Dez pessoas presas. Uma pessoa entrou em óbito após entrar em confronto e atirar contra policiais militares. Armas de fogo apreendidas, pistolas calibre .380, espingarda e revólver e aproximadamente R$ 5.000 em dinheiro e R$ 4.600 em cheque. Durante as diligências anteriores, a data da operação já haviam sido presas nove pessoas, apreendidos um revólver calibre .38 e munições e R$ 15.000 em dinheiro, tudo relacionado ao tráfico de drogas. A Polícia Militar de Mangueirinha abordou um rapaz de 20 anos no comércio, na cidade. Ele contou que tinha uma arma de fogo em sua residência na comunidade do Covó. A polícia foi até lá e encontrou uma espingarda calibre .38. O rapaz e a arma foram encaminhados à delegacia do município.